Eu sou o Deus Todo-Poderoso, disse o Senhor a Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Ser perfeito? Como assim? Como é que alguém pode ser perfeito? Jesus falou também lá em Mateus, sê de vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como? Como é que o ser humano pode ser perfeito? Como Deus pode esperar que alguém possa ser perfeito? O ser humano tão cheio de falhas, tão limitado, deficiente, corrupto, inclinado para o mal, como nós podemos ser perfeitos? Quando você lê isso aqui, tanto lá em Gênesis 17, quando Deus falou com Abraão, anda em minha presença e ser perfeito, quanto também Jesus disse, sê de vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, é difícil de você entender isso de uma forma literal. Se você entende a palavra perfeito, você sabe que ela não cabe para descrever um ser humano. Então, por que Deus pediria isso, determinaria isso? Ora, vamos entender. Quando ele falou para Abraão, anda em minha presença e ser perfeito, note que ele condicionou a perfeição de Abraão ao andar em sua presença. Ou seja, se você andar comigo, se você andar constantemente, consciente de que você está em minha presença, então você vai ser perfeito. Para entender melhor isso, não é muito difícil você recorrer a alguma experiência pessoal. Por exemplo, quando você era criança, provavelmente você se comportava melhor quando seus pais estavam em casa do que quando eles não estavam ali. Não é verdade? Quando a gente estava na presença dos nossos pais, o comportamento era um. Longe deles, a gente relaxava, a gente fazia certas coisas, aprontava certas coisas e esperava, torcia que eles não descobrissem. Não era assim? Pois é, coisa de criança. E se você tem filhos, você sabe disso. Hoje você é adulto, se você é pai, é mãe, você sabe disso também. Quando você está presente, seu filho se comporta de uma forma. Quando você está longe, ele relaxa, ele se solta um pouquinho mais. Você sabia que até os animais são assim? Até os animais. Eu não me esqueço que quando nós às vezes viajamos, fazendo algum trabalho, nós deixamos o Seven, o nosso cachorrinho, com outras pessoas. Então, quando a gente volta, essas pessoas nos contam. Elas nos contam certas coisas que o Seven faz, que a gente fala assim, não. O Seven? Não, o Seven não faz isso. Não, você está falando de outro cachorro. Não é o Seven. Mas é verdade. É verdade. Até os animais se comportam diferente na ausência dos seus donos. Não é curioso isso? Ou seja, a presença do dono muda o comportamento do animal. Assim como a presença do pai muda o comportamento do filho, a presença do patrão muda o comportamento do funcionário, sim ou não. Não é verdade? A presença da esposa muda o comportamento do marido, sim ou não. Pois é. Então, quando Deus falou para Abraão, anda em minha presença e ser perfeito, era isso que ele queria que Abraão fizesse. que ele vivesse a sua vida constantemente com esta consciência. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está ao meu lado. Deus está comigo. Ele é testemunha de tudo o que eu estou fazendo, de tudo o que eu estou até pensando. Deus sabe até o que eu estou pensando. Então, o meu temor, o meu respeito para com ele, assim como a criança respeita, quando o pai está ali presente, a criança se comporta diferente, ela pensa, não, meu pai não vai gostar disso, como o funcionário com o patrão e etc. Assim, nós devemos viver a nossa vida, com a consciência constante da presença de Deus. E Deus diz que se nós vivermos assim, com a consciência da presença dele conosco, nós vamos ser perfeitos. E é verdade. É verdade. Você pode ter experiências inúmeras disso. Você não faria certas coisas se você estivesse com a consciência constante de que Deus está ali com você. Você não mentiria. Você talvez... Eu costumo dar essa cura imediata para qualquer pessoa que diz crer em Deus e é viciada em pornografia. A pornografia é, por natureza, um vício que se pratica normalmente sozinho. A pessoa se fecha no banheiro, no quarto, e ela vai ver pornografia, porque ela dificilmente faria isso, dificilmente só se alguém está vendo com ela, está compartilhando daquele vício. Mas dificilmente ela faria isso na presença de outra pessoa. Então ela tem que se esconder, ela tem que se isolar, ela tem que se fechar para ver pornografia. Então. Então ela se sente à vontade de ver pornografia quando ela está sozinha. Por que ela faz isso? Porque ela não tem consciência de que Deus está ali. Você que vê pornografia, eu sei que tem gente aí me assistindo que vê pornografia. Então você que vê pornografia, honestamente, se Jesus estivesse ali do teu lado, se você cresse mesmo, como você diz que crê em Deus, você diz que crê em Deus, não diz? Então eu falo com você que diz que crê em Deus. Se você cresse mesmo que Jesus estava ali do teu lado enquanto você estava vendo pornografia, você continuaria vendo? Ora, se a tua mulher entrasse no quarto, você logo desligaria. Se alguém entrasse, você logo sairia da pornografia. Quanto mais Jesus. Quanto mais Deus. Mas a verdade é que você não crê. Você não crê. Você não está vivendo com a consciência de que Deus está ali. Então aquelas coisas que você faz, aquelas coisas erradas, quando ninguém está olhando ou que você diz assim, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir, ninguém vai descobrir. Eu vou fazer e vou apagar os meus rastros. Eu vou fazer e ninguém vai ficar sabendo. Isso aqui é entre eu e eu. Estas coisas você não faria se você andasse na presença de Deus. e isso faria de você uma pessoa perfeita, entre aspas. Perfeito comparado com o resto das pessoas, o resto da humanidade. Porque o restante da humanidade não quer nem saber o que Deus está pensando, o que Deus não está pensando. Vive e faz aquilo que acha que é melhor. Se pode escapar com os seus erros, então ela vai em frente. Ora, então se você quer ter uma vida diferente, uma vida perfeita, um casamento perfeito, uma carreira, você quer ter uma vida perfeita, viva desta forma, viva com esta consciência, Deus está aqui, Deus sabe o que eu estou fazendo, Deus sabe o que eu estou pensando, Deus está ouvindo o que eu estou falando, Deus sabe de todas as coisas. E antes de eu der um passo, antes de eu falar, antes de eu dar asas às minhas imaginações, eu tenho que me perguntar, isso agrada a Deus? Deus está aqui, isso agrada a Ele? Se Ele coloca em mim esta consciência, não, você não deveria estar falando isso, pensando isso, fazendo isso. Então, a sua decisão deve ser abandonar essa atitude. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, você não pode mais usar aquela desculpa, ah, ninguém é perfeito. Deus pensa diferente. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! E aí oi 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 oi?